E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma dica de prata porque eu estava conversando com uma prima minha, a Carol Adorno e nessa conversa que eu tive com ela, veio a dúvida de quanto tempo era necessário a validade do passaporte para entrar nos Estados Unidos. E aí sempre me perguntam sobre isso daí, então eu vou esclarecer como é que funciona o prazo extra, a validade extra nos Estados Unidos, na Europa e alguns outros lugares para você não ter mais essa dúvida na hora de viajar. Se liga então nessa dica de prata que é muito importante, hein? Pois é, tem muita gente que tem essa dúvida na hora de viajar para o exterior, quanto tempo é que precisa para o passaporte estar valendo ali? Se precisa de uma validade extra? Qual é esse tempo para calcular direitinho a viagem? E agora não vai ficar nenhuma dúvida não, eu vou explicar tudo para você. É o seguinte, para viajar para os Estados Unidos, você não precisa ter uma validade extra. Então você nem precisa se preocupar se ele vai estar valendo o seu passaporte aí daqui 3 meses depois da sua volta, 6 meses. Antigamente era assim, mas já tem um tempinho que eles mudaram, agora você só precisa que o seu passaporte esteja válido no período da sua viagem. Ou seja, verifique aí se até a sua volta para o Brasil a validade do seu passaporte está valendo. Mas não precisa se preocupar se tem que valer 3 meses depois da viagem, 6 meses depois. Para os Estados Unidos não, é tranquilo, só precisa da validade da sua viagem. E se você vai viajar para a Europa, já é diferente. A União Europeia exige que o seu passaporte tenha uma validade extra, uma validade a mais de 3 meses após a data de retorno para o Brasil. Então digamos que você vai voltar dia 10 de junho para o Brasil, para uma viagem que você vai lá para a França, vai lá para Paris e a sua volta é no dia 10 de junho. Você vai precisar que o seu passaporte tenha uma validade mínima até 10 de setembro, ou seja, 3 meses após a sua volta para o Brasil. Fica bem ligado nisso, confere antes de viajar a data lá que o seu passaporte está válido, para não ter problema antes da sua viagem, você não ter que pagar mais ou sair correndo para fazer um passaporte emergencial. Já vai, pega aí o seu passaporte agora que está lá na gaveta, dá uma olhadinha, confere qual é a data de validade dele. Até é bom saber, porque sempre pode ter uma promoção aí muito louca, um preço aí muito maluco, e para você não perder a promoção, é bom ter a validade em dia do seu passaporte. Se você está pensando em ir para o Reino Unido, ou então para o México, aí já aumenta o prazo de validade. Eles pedem que o seu passaporte tenha uma validade extra de 6 meses. É isso mesmo, já calcula aí a sua viagem direitinho, porque da data da sua volta, o passaporte tem que estar valendo por pelo menos 6 meses após essa data. Calcula tudo certinho para você não ter problema na imigração, na chegada do país que você está indo lá visitar. Pode ter problema, e se for o caso, eles até te deportam. Não te aceitam se você não tiver essa validade aí. Fica bem atento a isso, calcula a sua viagem e confere sempre a validade do seu passaporte. O ideal então, é que quando ele estiver perto de 6 meses de vencer, você vai lá na Polícia Federal e solicita o passaporte novo. Eu vou deixar então o link de solicitação de passaporte da Polícia Federal aqui na descrição do vídeo, e vou deixar também um link com algumas perguntas frequentes para a Embaixada dos Estados Unidos, o que eles aconselham para que você faça em relação ao seu passaporte. E se você vai viajar para a América do Sul, está pensando em fazer uma viagem aqui para o lado, vai visitar o Chile, o deserto do Atacama, quem sabe, estou doido para ir lá. Estou procurando companhia para ir para o deserto do Atacama. Está afim? Coloca aí nos comentários então, que de repente a gente pode até combinar uma viagem juntos. Então se você vai para a América do Sul, que é visitar a Argentina, o Chile, a Bolívia, você nem precisa de passaporte. Eu acho sempre bom ter o passaporte para viajar até aqui na América do Sul, mas se você não tiver ou não quiser pagar para tirar o seu passaporte, mas quer viajar pela América do Sul, existe um acordo do Mercosul que permite que você viaje apenas com seu RG. É isso mesmo, o RG dá para viajar por todos os países da América do Sul. Esse acordo do Mercosul facilita muito, e você nem precisa gastar aí uns duzentos e tantos reais para tirar o seu passaporte. Mas ó, fica ligado que é o seguinte, o RG tem que estar um pouco atualizado, a foto tem que estar atualizada, então é recomendável que o seu RG tenha sido emitido em até 10 anos aí para trás. Não deixe aquelas fotinhas antigas não, aquelas fotinhas de adolescente do seu RG lá, porque eles não vão aceitar, nem adianta. Tem que ser recente e o RG tem que estar em bom estado. Eu prefiro sempre viajar com passaporte, que eu acho muito mais prático, evita qualquer coisa e ainda ganha um carimbinho, né? E aí, gostou de saber essa dica de prata aí? Saber sobre o prazo de validade do seu passaporte é fundamental para você viajar para o exterior e também para aproveitar as promoções. Vai que surge um precinho muito bom aí, bem camarada, você compra na hora e já está com o seu passaporte ali garantido. Se você não tem o passaporte ainda, entra no site da Polícia Federal, que eu estou deixando na descrição do vídeo, e faça a solicitação do seu passaporte. E aproveita para conferir qual é a data que ele vai expirar. Não deixa para depois não. Vai lá, pega o seu passaporte aí, eu vou esperar aqui um pouquinho. Pega logo, vai lá, pega o seu passaporte e confere a data de validade dele. Não vai dar mole, fica bem atento para onde você vai viajar e quais são os prazos de validade extra de cada lugar. Isso é muito importante. E aqui você fica sabendo, para não ter nenhuma dúvida, uma dica de prata sempre para você viajar com mais segurança e mais tranquilidade. Ah, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o processo de imigração dos Estados Unidos, eu vou deixar esse link aqui, esse vídeo sugerido, porque tem vídeo já que eu fiz aqui no canal falando sobre esse assunto. Se você gostou então da dica de prata de hoje, deixa aí, taca ali joinha aí embaixo, pode compartilhar esse vídeo à vontade e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amanhã tem muito mais dica de prata ou mais uma experiência em Eat Travel Smile. Comigo, Cristiano Prata. Te espero então amanhã, te espero já já. Grande abraço!